Música Você tá de onda né Robert Waldo, deixa aí dessa brother Diga aí o que você tem na sua... na sua... na sua... na sua... Não, é... é carta na manga, a manga na casa O que você tem que é... Qual é a sua carta na manga? Qual é a sua carta na manga, diga qual é a sua carta na manga, pronto Carta na manga, lá, gravando Pera aí Não tem que não falar uma coisa não, uma coisa não, uma coisa não, isso aí é blooper, blooper Se a gente tá escolhendo filme de Halloween sem mim né Pô Robert Waldo, nudo, nudo, nudo não vou te colocando Pera aí Pode trabalhar pra manter o chão de cabelo Aqui não é chão não É chão não, é o que? Não, sangue dos meus inimigos Pera aí Pera aí Pera aí A gente gravou isso Ai, mano, que tá só com... Ai, de gravação, de gravação Claquete Ai, Adriana! Que porra! Vamos ver aqui onde eu parei A gente tá na hora Meu pai não tá em casa, tá na hora de sentar o cacete E sentar o cacete Sentar, sentar eu ia me meter o louco no hit time, mas aí é moço Pera aí, com óculos, bote o óculos, vai lá Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Não, 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 não Eu te mato Um, dois, três e já E aí é foda, velho Eita, bolado não Vou lá Rir aí, sai daqui Vai pra lá, vá Vai pra lá, rir Tem que achar esse fantasma Vai ficar registrado na câmera agora Cadê você? Cadê? Olha ela aqui! Não lembre quem? Um, dois, três e... Agora! Olha a samba!